O vestido dela é, 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 tá colado no corpo, tá colado no corpo O vestido dela é, 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 tá colado no corpo, tá colado no corpo O vestido dela tem, 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 fake isso que chama amor, fake isso que chama amor Eu vou te amar tipo na novela, na novela, na novela Nosso amor é tipo da favela, da favela e eu vou morrer lá Mas esse vestido tem quem então, tem quem então, tem quem então Que tá tentando levar meu coração, meu coração, meu coração Teu corpo não tem respeito, que tá vir assim sem medo Me olha bem nos meus olhos, tô a te comer com os olhos O vestido dela é, 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 tá colado no corpo, tá colado no corpo O vestido dela é, 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 tá colado no corpo, tá colado no corpo Mas o vestidor dela é